essa aqui você dá um ctrl J nela, você deixa em 50%, essa aqui você deixa em 70%, clica na primeira, segura o shift, clica na última, dá um ctrl E, certo? vai estar dessa forma aqui, dá uma diminuída, já deu uma boa melhorada na imagem, ok, fazer o ajuste automático, em image ajuste, auto contraste, auto color não ficou bom, vou voltar, dá uma olhada aqui, dá um ok, dá um ctrl B pra, vou em highlight, dá um ok, ctrl U, desaturar um pouco aqui, desaturar a imagem, ok, agora vou dar um ctrl J pra duplicar, vou em filter, blur, gaussian blur, vou aplicar o valor 2, vou colocar em overlay, dar um ctrl shift U, colocar essa a ler em 50%, eu vou dar um ctrl E, para o nif, ok, agora vou clicar aqui, vou pegar a foto original, assim, agora sim, tá aqui ó, você trabalha bem essa imagem, para você praticar né e você pelo menos nesse tutorial não está perfeito mas está entendendo o conceito e como usar é muito difícil até eu sou o pente bruxo e até o próximo tutorial E aí